Siu Ancari, tu mais ser o dar! Siu Ancari, tu mais ser o dar! E da tua dama, já te explicar! Você lhe tá lhe dos caminhão, que tem meu coteiro a curatão de fiortim e facutam a mão, amor! Música Nu credeam că o să mă îndrăgostesc, dar inima nu pot s-o opresc Você lhe tá lhe dos caminhão, que tem meu coteiro a curatão de fiortim e facutam a mão, amor! Você lhe tá lhe dos caminhão, que tem meu coteiro a curatão de fiortim e facutam a mão, amor! Música 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 Música